Olá gente amiga que assiste a Itaciso Vida no Ceará Pessoal, estou aqui primeiramente para agradecer a vocês aí Alcançando aí 20 mil inscritos, já passando desses 20 mil Graças a Deus e a vocês aí que tem acompanhado o meu canal Tem aí compartilhado, falado para os amigos, tá certo? Agradeço a cada um de vocês aí de coração, tá bom pessoal? E estou aqui fazendo este vídeo pessoal, um videozinho simples A pedido aí de alguns inscritos, que vocês tem acompanhado Que eu tenho feito o vídeo aí de pescaria e eu mostro né Pegando piaba, pegando lambarizinho com garrafa E as pessoas querem saber como que eu faço essa armadilha, tá certo? Então é uma forma muito simples, fácil, rápido Às vezes eu levo até a garrafa lá para o local e eu faço lá, tá certo pessoal? Porque é muito rápido e é prático E você pode pegar aí vários tipos de peixe Não só o lambari, como eu já mostrei no vídeo Pegando até traíra também Com uma garrafinha dessa de refrigerante, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como é fácil e rápido também Primeiro vou tirar aqui o rótulo né Para não ficar mostrando a massa Aí pessoal, primeiro você vai precisar de uma garrafinha de refrigerante aí pet Pode ser de 2 litros, 1 litro e meio Até de 1 litro dá certo também né Aqui a vantagem de ser de 2 litros é porque ela vai caber mais peixe Você vai ter aí um espaço maior, pode entrar peixe maior também E uma garrafinha dessa de 500 ml De refrigerante, perdão, de água né Uma garrafinha dessa de água de 500 ml Que vai ser encaixada dentro dessa garrafa grande Vou mostrar pra vocês Mas de refrigerante também de 500 ml dá certo né? Dá sim, também dá certo de refrigerante Essa aqui no caso é uma garrafinha de água né Vou tirar o rótulo Mostra aqui mais de perto um pouquinho Essa parte aqui da tampa pessoal Tem gente que corta assim né Ela vai ficar isso aqui, daqui pra cá Os pedaços né A metade vai ficar dentro da outra garrafa E a metade fica fora Mas aí o peixe tem uma certa facilidade de sair Porque o espaço aqui está igual Tanto que está dentro como que está fora É a mesma espessura Eu faço diferente Eu corto aqui nesse lado mais estreito Que fica próximo à tampa Eu corto mais estreito Ó Fica um pouco mais estreito né Vai fechando aqui Essa é a parte que vai ficar dentro da garrafa grande Aqui Ela vai entrar Ficar pra dentro E o peixe vai ter uma certa dificuldade Porque essa borda ela é mais estreita dentro Então ele vai ter uma certa dificuldade de sair E essa parte é o que vai ficar Pra fora Eu gosto de deixar Essa cintazinha que tem na garrafa de água Algumas garrafas de água Vem com essa cinta Porque ela vai exatamente encaixar Na borda do círculo dessa daqui ó Vai ficar bem encaixadinha O buraco aqui não pode ser muito grande Porque senão ela não pode ficar saindo também né Então ela tem que ficar bem encaixada firme E o próximo passo aqui pessoal É fazer um furo né Primeiro aqui A faca Aí o furo é de forma circular Fazer um círculo Como se fosse Aqui já Mais ou menos o tamanho Dessa outra garrafa Que vai ser encaixada nela Olha só Tem que ser um círculo assim redondinho Mais ou menos redondado né Não ficou bem feito Mas E aqui Vocês notem que Vocês notem que ela tá entrando com certa dificuldade Tá certo pessoal Não pode Ficar muito Folgada né E olha só Simples né Fácil ó A parte estreita tá pra dentro da garrafa Vocês notem aí Tá dando pra ver direitinho A parte estreita e essa parte aqui Dá pra entrar Não uma traíra grande Mas uma traírazinha média De um palmo Uma traíra aí de 20 centímetros De tamanho Ela consegue entrar fácil fácil aqui Atrás da piada E um detalhe pessoal A isca que eu uso Normalmente eu uso farinha Tá certo Farinha Já mostrei Colocando até aquelas frutinhas melão caetano Também dá muito certo Mas se você usar aquela ração Uma ração que vende aí pra pinto Que é uma raçãozinha misturada com xerene Ela é uma ração de cor meio marronzinha Tá bom Ela dá mais certo do que a farinha Os peixes são São viciados naquela ração Se você colocar ela É melhor ainda Entra não só o lambari Entra o piau O peixe que couber aqui nessa entrada Com certeza ele vai atrás dessa ração Aí você fazendo isso Colocou a ração Tá tudo pronto Você vai enchê-la de água Aí no açude Ou na barragem Onde você mora Aí tem aí Um riozinho Não importa Tá bom pessoal Então você vai enchê-la de água Mas não totalmente Deixe ela com mais ou menos Nesse espaço Aqui de ar Tá bom Você vai enchendo Vai borbulhando E a água vai entrando Aí você vira Quando tiver a Que ela ficar flutuando Desde tanto pra fora Da água Já dá o suficiente Fica excelente Tá bom Pessoal Agradeço você Pela atenção Tá bom Vou falar agora O nome de algumas pessoas Aí que Vem pedindo os comentários Quero mandar um abraço Aí para pessoas Que estão sempre Acompanhando meus vídeos E se o seu nome Não está nessa lista Não fique triste Porque em breve Vai ter mais Vídeo E também Mais agradecimento Aos inscritos Tá certo Vou começar aqui Pelo Pedro Start Um abraço Um abraço Meu irmão Obrigado Viu pela atenção O Gleison Ávila De Uruburetama Ceará Da cidade de Uruburetama Aqui próximo De Itapipoca Também O Israel Carpinteiro Cajazeiras Paraíba Tá certo Edna e Newton De Fortaleza Ana Lúcia De Brasília Também Obrigado Minha amiga Pela atenção Ana Lúcia Também O Antônio Marcelo De Lapão Na Bahia É o Maicon Do grupo Nós enverga Mas não quebra Tá bom Obrigado Aí Obrigado Pela atenção Aí rapaziada É O Eu De Souza E família Aqui do bairro Da área nobre Em Itapipoca Eu desbrigado Meu querido Obrigado Um abraço Para você E sua família Que está acompanhando Meus vídeos Também Tem o Neto Oliveira Da cidade De Pombal Paraíba Também Obrigado Viu meu amigo Pela atenção Aí Você que tem dado Esse apoio É O Edmilson Pediu um abraço Para a cidade De Campanário Também Tá certo Um abraço Para esse pessoal Que acompanha Meus vídeos É José Ignacio Doce Que acompanha Meus vídeos Que já Já vem aí Dando essa força Para mim Tá certo Manuel Silva De Nova Russa Irani Coimbra Sempre está aí Comentando meus vídeos Obrigado Viu querida Irani Coimbra Irani Coimbra Maria José De Ceará Mirim Rio Grande do Norte Maria José Muito obrigado Querida Pela força Pelo apoio Um abraço Aqui para o Vilmar Que mora Que mora em Paulo Ramos Tá certo O canal O canal da Dona Matuta E o Caio Caio Santos Mande um alô Mande um alô Para alguém Um abraço Pode deixar nos comentários Deste vídeo Tá certo Pessoal Muito obrigado A você Foi aí Um vídeo Simples De agradecimento E também Ensinando você Se você ainda Não sabia Fazer essa armadilhazinha De pegar peixe Muito rápido E prático Tá Obrigado A todos vocês Fique com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau pessoal